Olá amigos, é um prazer muito grande poder voltar ao estúdio da TV Terceiro Anjo para falarmos sobre música. Um primeiro momento, primeiro programa, eu falei sobre os efeitos da música no organismo e hoje nós convidamos um amigo, Leandro Dalla, para discutirmos, para conversarmos, para trocar ideias sobre a música que agrada a Deus. Leandro, nós nos conhecemos há algum tempo, quando eu fui visitar a sua igreja e lá eu tive contato com o seu interesse sobre música. Interesse tão grande que ainda esse ano você publicou, escreveu e publicou o livro Música, Reverência e Adoração, o propósito de Deus. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre a sua experiência sobre música e principalmente seu interesse em explicar algumas coisas sobre a música e o objetivo de escrever esse livro. Em primeiro lugar, doutor, é um prazer estarmos aqui juntos para conversarmos um pouco sobre um assunto tão importante. Nós precisamos realmente de mais diálogos nesse aspecto dentro da nossa igreja. O meu interesse pela música começou ainda na infância. Aos 9, 8 anos de idade, eu demonstrei, expressei aos meus pais esse interesse que eu teria, que eu tinha em ser um músico. E eu tinha um interesse especial no piano. Eu vi os músicos atuando na igreja e eu expressei esse desejo aos meus pais. Eu quero ser um pianista na igreja. Isso na tua cidade onde mora? Isso, na cidade de Vila Velha, no Espírito Santo. E expressando esse desejo, os meus pais me apoiaram, me colocaram numa escola de música e aos 12 anos de idade, 12 para 13, eu comecei a atuar na igreja como pianista. E trabalho nessa área na igreja desde então, isso já faz aproximadamente 20 anos. Mas em determinado momento da minha vida eu percebi que eu precisava sair um pouco do foco técnico e trazer o meu estudo, a minha pesquisa, a minha reflexão para o lado espiritual. As implicações espirituais do uso da música, não apenas estéticos e técnicos. Então eu comecei a desenvolver uma pesquisa dentro desse assunto. E eu percebi nesses anos que as pessoas têm realmente muitas dúvidas em relação a essa questão da música, principalmente a música na igreja, a música de adoração a Deus. E eu também, acho que por mais que nós estudemos o assunto, a gente sempre tem algo a aprender. Por isso é um privilégio estarmos aqui para a gente conversar um pouco mais. Eu assisti ao programa anterior que o senhor gravou a respeito dos efeitos da música no corpo. Porém, como o senhor citou, o senhor esteve na minha igreja há um tempo atrás e lá o senhor falou sobre a adoração também. Então, a gente tem algumas dúvidas em relação a essa questão, como que nós podemos conciliar isso, a música de adoração. E muitas pessoas têm essas dúvidas. Então, eu creio que essa conversa vai ser muito edificante para nós resolvermos algumas dessas questões. Ok. Eu gostaria também da sua participação, já que você tem alguma experiência nisso. A música que agrada a Deus, eu escrevi um artigo sobre isso, ele está no site Música e Adoração. Eu comecei a pensar. A música que nós executamos no culto é para Deus. E essa dúvida que você tem também começou a aparecer em mim. Eu tocava trompete em um grupo em Porto Alegre e nós começamos a tocar várias músicas. E um dos dirigentes do grupo, ele tocava na orquestra sinfônica e toca ainda, eu acho, na orquestra sinfônica em Porto Alegre. Então, ele tinha facilidade para elaborar os arranjos e tal. E ele começou de vez em quando a colocar a bateria nos arranjos e tal. Uns achavam que ficava bom, outros achavam que talvez não fosse adequado. E eu não sabia como, na época ainda, se isso era apropriado ou não na música de adoração ou na música que agradaria a Deus. E depois de alguns anos, como eu falei no outro programa, é que eu comecei a encontrar as respostas para muitas dúvidas. E eu comecei a fazer palestras sobre efeitos da música no organismo humano. Mas quando eu começava, as pessoas começavam a perguntar, sim, mas e como isso se enquadra agora na música da igreja, a música que a gente faz para Deus, louvor a Deus. Então, eu comecei a ver que era necessário eu falar em adoração. E aí, eu fiz como tu fez. Comecei a pesquisar na Bíblia, Espírito e profecia, outros livros escritos sobre música. O primeiro livro que eu li sobre música e começou a falar nos efeitos da música foi da professora Genise Torres. E o pai dela, Gessé Torres, se não me falha a memória, na década de 80. E ali ela falava nos princípios da música, de adoração e tal, e falava algumas coisas também sobre o efeito. Só que na época, eu era estudante de biologia. Eu não tinha a noção ainda do que eu viria a me deparar com efeitos da música e nem que faria mestrado do outro lado em fisiologia humana. Mas eu comecei a partir daquele momento a ler, a assistir palestras sobre música, porque na década de 80 se falava mais sobre a influência das mensagens subliminares na música do que essa relação da música muito parecida com a música popular. Nós não tínhamos na igreja ainda essa controvérsia. Então, se falava mais nisso. Foi da década de 90 para cá que começou a se usar o ritmo popular na música de adoração. Então, partindo assim do princípio que no momento em que eu tomei conhecimento dos efeitos da música e que a música é um ato de adoração. A adoração foi criada nos céus com o objetivo de agradar a Deus. Eu gosto muito da frase, que não é minha, mas de tantas que eu já li, que adorar é agradar a Deus. Se nós analisarmos como é a adoração no céu, os anjos adoram a Deus pela obediência. Então, agradar a Deus é ser obediente a Deus. Os anjos têm prazer em servir a Deus, em obedecer a Deus. E através dos tempos, depois de que o pecado entrou no mundo, Deus colocou para os seres humanos alguns outros modos de adorar ou de ser obediente a Deus. Foram sacrifícios, foram ofertas. Mas a música, ela iniciou no céu. Ela foi criada por Deus para a adoração. Isso, nós temos vários textos que eu gostaria de nós compartilharmos aqui, do Espírito de Profecia, escrito por Ellen White, a respeito disso. Então, quando eu comecei a preparar isso, eu me vi na responsabilidade, ou seja, de conhecer, quando eu conheci essas coisas, eu me senti na responsabilidade de compartilhar com as pessoas. Por quê? Porque assim como eu estava, já na década de 90, tocando no grupo em Porto Alegre, que às vezes nós colocavamos acompanhamento de bateria, e eu achava que isso também fazia algo diferente, mas que causava controvérsia, eu comecei a estudar e ver que era necessário nós termos explicações a respeito disso. E eu não consegui, assim, diminuir as minhas dúvidas quando escutavam várias pessoas falando sobre isso. E quando eu comecei a entender o efeito que isso causa, e ver o que o Espírito de Profecia falava, eu disse, eu pensei, né? Eu tenho responsabilidade agora em compartilhar com as pessoas isso. Então, ainda que a música tenha sido criada por Deus, não significa necessariamente que qualquer música seja agradável a Ele. Não, não. Porque se ela tivesse ficado no céu sem pecado, nós estaríamos executando a música que Deus criou e que agrada a Ele. Mas o líder da música no céu se rebelou contra Deus, saiu de lá. E Ele não perdeu o conhecimento da música que Ele tinha no céu, Ele não perdeu. Ele trouxe para a terra. E como Ele resolveu perverter tudo o que era original de adoração a Deus, a música Ele também fez isso. E nós temos uma referência para dizer que... Sim, hoje nós temos justamente que começar a saber como é que é a música que agrada a Deus, porque senão nós estamos não mais agradando a Deus, mas ao príncipe desse mundo, porque Ele criou ou Ele modificou a música por isso. Mas voltando assim, aquilo que eu falei para ti antes sobre a missão que eu entendi, que eu deveria ter agora, que era começar a explicar e a falar sobre isso, eu achei na Bíblia, e gostaria de compartilhar, no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, que fala justamente sobre a missão de um líder. Paulo estava dizendo, então, a Timóteo o seguinte, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestre segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sês sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Leandro, é assim que eu vejo a minha tarefa. Eu não sei se é assim que tu vê também, o que é que tu pode falar da tua experiência, porque eu tenho, tu tens me falado, né, que tens também feito palestras a respeito desse assunto que tu escreveste, qual é a tua visão a respeito disso, ou a tua experiência? Na verdade, Deus dá um dever para nós que a Bíblia chama de atalaia. A partir do momento que você compreende e tem a compreensão de determinado assunto e você tem um irmão, um grupo de pessoas que não tem aquela compreensão, Deus espera que você exorte, que você alerte. Nós vemos aqui em Ezequiel, no capítulo 33, todo o capítulo está descrevendo essa função que temos. Eu leio o verso 8. Se eu disser ao perverso, ó perverso, certamente morrerás, e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho. Morrerá esse perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu demandarei de ti. Mas se falares ao perverso para o avisar do seu caminho, para que dele se converta e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Então eu vejo da seguinte forma, Deus espera que nós façamos esse trabalho de instrução, de orientação às demais pessoas. E algo que é muito importante, ele nos cobrará por isso. Então é muito interessante, se nós compreendêssemos exatamente como que é, qual é a responsabilidade de uma pessoa, por exemplo, em um cargo de liderança. Se nós compreendêssemos plenamente do que isso significa, nós teríamos mais cuidado e trataríamos com mais solenidade esse encargo que Deus nos concedeu. Uma coisa que eu deixo claro sempre nas minhas palestras, e quero me dirigir agora às pessoas que irão e que estão nos assistindo, que nós não temos a verdade, o que nós falamos aqui não é uma verdade absoluta. Nós não vamos ditar regras, nós vamos discutir conceitos, nós vamos dizer quais são os princípios bíblicos do Espírito e profecia a respeito da música que agrada a Deus. Então, quando eu falo isso para as pessoas, eu digo, olha, eu vou repartir com vocês, e é o que nós estamos fazendo, pretendemos fazer e esperamos conseguir alcançar esse objetivo, é de fazer com que as pessoas pensem no que nós estamos colocando, nos conceitos, nos princípios que vamos levantar. E eu espero que o Espírito Santo, que é o mesmo que inspirou os livros do Espírito e da profecia e a Bíblia Sagrada, dê a vocês o mesmo entendimento que deu a nós. Então, hoje eu tenho certeza dos conceitos que eu vou colocar aqui. Então, eu queria começar falando o seguinte, qual é a música que agrada a Deus? É a música executada nos céus. Já me perguntaram assim, mas nós temos como saber a música que é feita nos céus? Temos. Ellen White escreveu sobre as visões que teve do céu. E eu gostaria aqui de ler com calma, não só os conceitos, as palavras, mas também dar às pessoas que quiserem averiguar a bibliografia, qual o livro, aonde se encontra isso. Então, por exemplo, quando ela começa a falar na música do céu, isso está escrito no livro Mensagens Escolhidas, volume 3, página 333, ela diz assim, A música é realizada com acordes musicais perfeitos, suaves e melodiosos. O cântico dos anjos não irrita os ouvidos, é macio, melodioso e sem esforço físico. Quando ela fala em acordes musicais perfeitos, o que lembra na música? O que vem à tua mente como músico quando ela fala em acordes? Harmonia. Harmonia. Então ela fala, são perfeitos, são suaves, são melodiosos. O cântico dos anjos não irrita os ouvidos. É macio, melodioso. Os anjos se deleitam em ouvir o simples canso de louvor entoados em tom natural. Os cânticos em que cada palavra é pronunciada claramente, em tom harmonioso. São os que os anjos se unem a nós para cantar. Eles tomam o estribilho entoado de coração com o espírito e o entendimento. Em várias partes da Bíblia, fala sobre espírito, às vezes se referindo a pessoas, às vezes se referindo a anjos, às vezes se referindo a nossa personalidade. Às vezes se referindo às emoções. E aqui, quando ela coloca de coração com o espírito e o entendimento, ela está contrastando emoções com a mente. Eu falei no outro vídeo, qual a parte do corpo que é responsável pela nossa mente. É o córtex pré-frontal. Continuando aqui, se tu lembrares de alguma coisa que eu não coloquei aqui, tu, por favor, lembra a gente disso. Diz assim, entre os anjos, no livro Mensagens Escolhidas, também, volume 3, entre os anjos não há exibições musicais, tais como movimentação física, voz áspera e estridente. O uso de todo o poder e volume de voz que é possível. Isso não traz nenhuma melodia para aqueles que a ouvem na terra ou no céu. Essa maneira não é aceitável a Deus. Então, ela está contrastando aqui a música que agrada a Deus, a música executada no céu, com a nossa música que é executada para adoração. E são instruções muito generalistas? Ou tem itens específicos, diretos e até técnicos? É, aqui está dizendo assim, não há exibições como movimentação física. Eu já expliquei anteriormente que o que provoca movimentação física na música é o ritmo repetitivo, aquele que se repete em curto espaço de tempo. Então, esse ritmo repetitivo, fisiologicamente, causa movimentação física. Então, eu entendo que, se aqui ela diz que não há movimentação física na música executada pelos anjos para adoração a Deus, a música que agrada a Deus, eu entendo, eu posso concluir que não tenha ritmo repetitivo. Evangelismo, p. 510 e 511. O coro dos anjos não apesenta notas estridentes e gesticulações. Isso também está escrito no manuscrito 5, p. 1874. No livro Música, sua influência na vida do cristão, p. 32, ela diz, Deus não se agrada de barulho, ou seja, de confusão de vozes, de algo difícil de compreender. Ela diz antes que a música é clara, é falada de uma forma clara. Diz ali, Deus não se agrada também de desarmonia, na palavra original discórdia. Então, discórdia, ou seja, essa discordância pode ser na harmonia, como desarmonia, como dissonância, pode ser de ideias, pode ser no ruído, pode ser no volume. Tudo isso é discordante das outras características que nós estamos vendo aqui. Outro livro, Primeiros Escritos, p. 288, ela fala de novo que os anjos, quando tocam habilmente a harpa, originando uma música melodiosa, com acordes ricos e perfeitos. De novo, ênfase, dentre os elementos da música, em qual? A melodia. Melodia e harmonia. Então, a música do céu é, primordialmente, com melodia e harmonia. Então, fala aqui, livro Visões do Céu, p. 182. Os anjos não corriam pelas cordas descuidosamente, mas faziam vibrar diferentes cordas para produzir diferentes acordes, de uma forma majestosa e perfeita música do céu. Eu te faço uma pergunta, se a música do céu, desta maneira, é perfeita, precisa nós modificarmos? Não. Aliás, é a música mais moderna que existe, porque é a música do futuro. Entendeu? Então, nós temos aspectos bem diretos, bem técnicos. Agora, alguém poderia questionar, por que é importante para mim conhecer os aspectos da música celestial? Por que eu preciso saber isso? Por que eu preciso entender essa questão? O Espírito Profecia deixa alguns relatos importantes do porquê disso. Por que eu tenho que me preocupar com a música? É interessante notar que o que nós fazemos aqui é o ensaio para o que nós faremos no céu. Então, nós precisamos nos acostumar aqui com a música do céu. Por exemplo, tem algumas citações muito interessantes do Espírito Profecia, em que a irmã White diz o seguinte, podemos aprender o assunto dos louvores e ações de graças do coro celestial em redor do trono. A comunhão do céu começa na terra. Aqui aprendemos a nota tônica do seu louvor, está no livro Educação, página 168. Eu acho muito interessante esta citação do livro Visões do Céu, página 183, em que ela diz assim, No momento que chegarmos ao céu, ela relata, Os remidos lançam suas coroas aos pés de Jesus. Em seguida, o coro angélico emite uma nota de vitória e os anjos nas duas colunas tomam o cântico. E a multidão dos remidos participam do cântico, como se houvesse entoado o cântico na terra. E ela completa dizendo, e o haviam feito na realidade. E ela conclui, precisamos aprender a entoar aqui o cântico do céu. Por isso, a importância de nós entendermos como é a música do céu e qual é a música que agrada a Deus. Enquanto você estava falando aí, eu estava lembrando. Marcos César Pontes, astronauta brasileiro, por volta de 2006. Foi o primeiro brasileiro, astronauta que foi ao céu, o primeiro céu, o das nuvens, o que vai acima da nossa atmosfera. Ele fez preparo. Ele deixou várias coisas na alimentação, as horas de sono. Ele fez uma preparação para ir para o céu. Nós, como cristãos, se almejamos a eternidade para viver nos céus e na nova terra, também precisamos fazer preparação. E uma das preparações, está bem claro aqui, é na música de adoração. Porque adorar é agradar a Deus. Submissão. E nós estamos no conflito entre o bem e o mal justamente pela adoração dos seres humanos. Deus e Satanás, eles lutam pela nossa adoração. Ou seja, a quem eu reconheço como superior. A quem eu serei obediente. Então, adorar é tudo isso. São vários atos de reconhecer quem é superior. A quem eu devo servir. A quem eu devo obediência. Então, o livro de Apocalipse diz isso. Os santos, os salvos, adorarão a Deus pela eternidade. E esse texto diz que nós devemos aprender aqui a maneira de adorar através da música. Então, não é algo que seja simples. Agora, outra coisa que eu gostaria de ressaltar aqui. Testemunho Celeste, volume 2. O que o Espírito de profecia está dizendo. O mesmo Espírito Santo que inspirou a escrever a Bíblia. É o mesmo Espírito que inspirou Ellen White a escrever. E é o mesmo Espírito que age em nós hoje. A fim de que possamos entender isso. Diz assim, Testemunho Celeste, volume 2, 193. Para a alma crente e humilde, a casa de Deus na terra é como o que é a porta do céu. Os cânticos de louvor, a oração, a palavra ministrada pelos embaixadores do Senhor, são os meios que Deus proveu para preparar um povo para a Assembleia lá do alto. Para aquela reunião sublime, a qual coisa nenhuma que contamine poderá ser admitida. Uma coisa, vamos unir um pouco mais o que eu expliquei sobre os efeitos da música no corpo e o que Ellen White diz aqui. Ela diz, nós vimos ali, a música dos anjos é entoada com o Espírito e entendimento. Ou seja, a adoração é um evento racional, que utilizamos a mente, e emocional. Nós devemos utilizar as emoções. Aqui em São João 4, 23 e 24, quando Deus estava se referindo sobre os verdadeiros adoradores, eu gostaria que nós acompanhássemos aqui, São João 4, 23 e 24. Jesus estava falando então com a mulher samaritana, e ele disse assim, vem a hora, versículo 23, vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Eu já vi vários escritos a respeito desse espírito em verdade. Nós podemos dar várias ideias a respeito disso, mas trazendo aqui para nós, juntando ali com espírito, emoções e entendimento-mente, espírito, emoções e verdade. É pela mente que nós discernimos entre o certo e o errado. Então aqui diz assim, vem a hora e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Se está colocando verdadeiros adoradores, está destacando, é porque existe o quê? Falsos. Falsos adoradores. E ele continua assim, porque são estes que o Pai procura. Se ele procura, é porque não está encontrando. Então, são estes que o Pai procura para seus adoradores. E aí continua no versículo 24, Deus é espírito. Aqui na minha Bíblia, não sei se na tua, está escrito espírito com letra minúscula. Então não está se referindo ao Espírito Santo. Quando Jesus se referiu, quando apareceu aos discípulos depois da ressurreição, os discípulos se assustaram, porque disseram, não, vocês estão achando que é o meu espírito? Não, não é. O espírito não tem a carne, o sangue, os ossos, ou seja, não tem a mesma matéria. E veja, toca em mim que eu tenho essa matéria. Então quando diz assim, Deus é espírito, ele não é feito da mesma matéria física que nós. Por isso que ali Deus é espírito. Então, importa que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Ou seja, emoções e mente. Porque nesse aspecto nós fomos criados a semelhança de Deus. Com emoções, Deus tem emoções e também tem a mente. E como é que nós podemos ainda justificar que isso aqui é realmente espírito, é emoções e verdade, é mente. Vamos buscar em 1 Coríntios capítulo 14 e 15. Diz, quando Paulo estava se referindo à música, 1 Coríntios 14 e 15. Vejamos lá, 1 Coríntios 14, versículo 15. O que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Olha, traduzindo ali, espírito e entendimento. Ellen White, e aqui está falando, cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Então, fortalecendo o conceito de que adorar e a música como um ato de adoração, nós devemos utilizar emoções e a mente, a razão, o culto racional. E continuando aqui, no mesmo capítulo 14, versículo 32, diz assim, Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. O que você entende a respeito disso? Então, existe uma hierarquia entre razão e emoção. A razão domina a emoção. Inclusive, tem um texto do Silvio Ficeiro, que eu acho muito interessante nesse aspecto. Está no livro Educação, na página 168. Está falando especificamente sobre a questão da música. Então, ela diz que uma das funções da música é impressionar o coração com as verdades espirituais. Em uma outra citação, no livro Evangelismo, página 611, a irmã White declara o seguinte, que a verdade, então nós entendemos que a música tem como função, também, levar a verdade espiritual para as pessoas. Então, ela diz assim, A verdade deve ser apresentada à mente o mais isenta possível do elemento emocional. Então, quando ela diz mais isenta possível, a irmã White está reconhecendo que há uma carga emocional, mas que ela deve estar sujeita à mente, sujeita à razão. E por que será? Foi outra coisa que eu digo, por que será que ela fala que deve ser, a mente deve preponderar? E eu encontrei essa resposta no livro Orientação da Criança, página 360. Onde está escrito assim, É a mente que adora a Deus e nos põe em contato com os seres celestiais. Quando o Espírito Santo age, ele age em que parte do corpo? Na mente. Na mente. Então, quando... Vamos unir agora, né? Não só a música, mas quando se fala em os oito remédios da natureza, que Deus deixou. É exercício físico, é o ar puro, é a alimentação, é a confiança em Deus. Tudo para quê? Para deixar a nossa mente livre de qualquer influência para que o Espírito Santo possa atuar. É o único lugar onde o Espírito Santo atua. É na mente. É na mente. Quando a gente vê na Bíblia os espíritos maus, os anjos maus, tomando conta das pessoas, eles se apostam de tudo. E ela esquece depois do que fala. Ou seja, a mente não. O Espírito Santo é o contrário. Ele age na mente. Por isso a importância de nós deixarmos sempre a mente lúcida. Seja pela alimentação, seja pelo que vemos, seja pelo que ouvimos, seja pelo que executamos. Qualquer coisa, é ali que age o Espírito Santo. E outra coisa muito importante. Quando eu falei sobre os efeitos da música e que muitas pessoas não entendem, inclusive músicos não entendem, mas eu vou reforçar isso, e não há defeito nenhum em as pessoas não entenderem, porque um momento ou outro todos nós não entendemos as coisas, e eu também não entendi. Mas hoje eu entendo e eu quero compartilhar com todos os que assistem isso. é justamente o seguinte, olha, qual é a fonte dos pensamentos? É o nosso cérebro. O que tem lá no nosso cérebro? Neurônios. O que liga as sinapses nos neurônios? São os neurotransmissores. Então, é essa ação no cérebro que determina os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos determinam os nossos atos. O conjunto dos nossos atos levam aos nossos hábitos. E os nossos hábitos determinam o caráter. O que nós vamos levar daqui para o céu? O caráter. Intacto. É o caráter. Então, tudo aquilo que influencia os nossos pensamentos, a nossa mente, ela vai influenciar no nosso caráter. Então, esses nossos desejos, os desejos que nós temos aqui, que formam os nossos hábitos, isso nós vamos levar para o céu. E quando ela diz assim, nós devemos aprender a música aqui na Terra, é justamente por isso. Nós temos que formar o hábito de ser obediente a Deus, inclusive na música. Então, assim como eu entendo, hoje nós temos o que mais que outros atos de adoração, além da música? Hoje nós temos ofertas e dízimos. Nós temos ações de graça. O dízimo pode ser 9%, 11%? Não, jamais. Por que tem que ser 10%? Porque foi o que Deus determinou. Obediência, não é isso? Sim. Quando Deus diz, olha, é 10%. Bom, eu quero ser obediente a Deus, então eu vou fazer isso. Então, é a obediência. O principal ato de adoração é a obediência. No meu entendimento, eu não sei o que você tem alguma coisa para acrescentar nesse... Eu gosto muito de uma definição voltada à questão da adoração, que é a submissão que acaba estando intimamente ligada à obediência. Por exemplo, imagine a seguinte cena. O brasileiro vive em filas e nós não gostamos disso. Porém, tem um grupo de pessoas que enfrentam filas, às vezes um dia inteiro, dois dias, sob sol forte, chuva, frio, não importa. Eles estão ali. Porque eles estão em busca de um ingresso para ver o seu ídolo. Se você chegar àquelas pessoas e perguntar, você está gostando de estar aqui nessa fila? Eles vão dizer, não. Está quente ou está frio, está chovendo muito, eu estou com fome, eu estou cansado. Porém, pelo meu ídolo, eu me submeto. Então, eu creio que, trazendo para a questão da música de adoração, qual é a música de adoração? É aquela que obedece, é aquela que se submete, ainda que a princípio eu não goste. Que a questão do gosto do Espírito Santo, ele vai trabalhando. O que ele quer de nós, em primeira instância, é faça, gostando ou não. Então, a nossa música tem que se submeter a esses princípios. Agora vem a questão. Então, música não é uma questão cultural? Música é uma questão cultural? Eu pergunto como cristão. O que o Evangelho diz? Que todas as pessoas vão para o mesmo lugar, não é isso? Sim. Vão servir o mesmo Deus. Não é isso que diz o Evangelho? Então, é a cultura do quê? É a cultura do céu. É a cultura de estar com Deus. Então, todas as culturas diferentes têm que se adaptar ao que diz a Bíblia. Esse é o Evangelho Eterno. É um só. Senão, nós deveríamos pegar um Evangelho a cada país ou a cada cultura diferente. Então, eu posso usar um exemplo de que vamos falar para algumas pessoas cuja cultura é, como existe o tribo da África, que é beber leite com sangue, comer carne de animais impuros. O que eu vou dizer para ele? O que o Evangelho diz? Meu amigo, meu irmão, agora nós vamos nos preparar para ir para o céu. O Espírito Santo ajuda na nossa mente. Agora, aquilo que nós ingerimos e fazemos influencia a nossa mente. E Deus diz que nós não devemos ingerir sangue, nem animais impuros, nem todas essas coisas. Eu preciso dizer isso. Embora na cultura dele tenha ensinado outra coisa. Mas agora é a cultura do céu. Agora é os princípios de Deus. Se é que eu tenho a Deus como meu superior, se é que eu vou adorá-lo e se é que eu quero viver com ele. Essa é... É interessante até que você citou a questão da África. Eu conheci há pouco tempo atrás, há alguns dias, um rapaz de Angola. Sim. E nós tivemos uma conversa, um diálogo muito agradável. E eu o questionei da seguinte forma. Como você enxerga essa questão, essa relação adoração e cultura aí no seu país? Como você enxerga isso? E ele me deu uma resposta muito simples. Ele falou que eu sou um cidadão do céu. Então, eu estou aprendendo a cultura celestial, não a cultura da África. Naquilo em que a minha cultura não fere os princípios de Deus, sigo. A gente vai agir de acordo com a cultura. Mas aonde está ferindo, eu tenho que escolher a cultura celestial. E vem a questão da adoração, da submissão, da obediência. Mas para eu entender onde está ferindo a minha cultura, princípios divinos, eu preciso buscar, eu preciso estudá-los. Por quê? A cultura é um fruto da criatura. O princípio é um fruto do Criador. Então, quando a cultura se sobrepõe ao princípio, eu estou adorando a quem? A criatura e não o Criador. E isso partiu de alguém que, como se costuma dizer, não, mas lá na África eles agem desta maneira. Pois bem, eu conheci um africano que disse, eu não quero seguir a cultura da África. Eu quero conhecer e seguir a cultura celestial. Aí, isso me alegra, por quê? Eu não conheço quem é esse. Tu conheceu ele? Sim. Tu perguntou. Não conheço. Mas o que eu vejo assim, é o mesmo Espírito Santo que me levou a essa conclusão e é o mesmo Espírito que está levando a ele, lá na África, ter essa mesma conclusão. Outra coisa, cada vez que eu faço uma palestra, eu aprendo com as pessoas. Porque muitos discordam. E daí levantam questões. E eu vou estudar sobre essas questões. Então, só para citar alguns exemplos, aqui na TV Terceiro Anjo, tem vários programas gravados de pessoas que falam sobre música de locais diferentes. Oliver Coronado, Christian Berdow e outros. Eu não conheço eles. Daniel Spencer. Nunca falei, mas eles falam a mesma coisa que eu cheguei à conclusão. Eles lá, eles não leram o que eu escrevi e eu não li o que eles escreveram. Agora, depois dos trabalhos apresentados, as conclusões, eles falam de maneira diferente, dão um enfoque diferente. A que conclusão eu chego? É o mesmo Espírito que está nos levando à mesma conclusão, que a música de adoração não deve ser semelhante à música comum. Nós temos na Bíblia, e eu acho que nós podíamos discutir a esse respeito, esse conceito, né? A música atual da igreja, ela está seguindo isso? Ou está copiando algo do comum? Até quanto nós podemos copiar deles? Tu tem alguma ideia, alguma coisa a respeito dessa relação sagrado com profano? Dentro desse contexto, existe uma linha de pensamento que, ainda que haja lógica nesse pensamento, a gente precisa analisar com cuidado. A linha é a seguinte, para que haja uma comunicação eficaz, a pessoa que vai ouvir, ela tem que compreender o que você está dizendo. Então, trazendo para o lado da música, se você quer pregar o Evangelho, há uma pessoa que, por exemplo, ela viveu no meio do rock. Então, você precisa, pegue um rock, que é aquilo que ela compreende, coloque uma letra cristã, religiosa, e leve para ela, uma forma de atingi-la. Há lógica nisso? Há lógica. Se você quer atingir um rock, use o rock, que é o que ele entende. Agora, aos olhos de Deus, como é que funcionaria essa questão? Como você falou, o santo e o profano. A gente tem uma vasta gama de documentários e literaturas que falam a respeito da música popular, o rock em especial, porque é um carro-chefe, vamos dizer assim. E eles próprios mostram essa relação que esse ritmo tem com Satanás. Então, a gente pensa na seguinte analogia. Tá, mas essa relação é feita por quem? Por eles mesmos ou por pessoas de fora? Por eles próprios. Essa relação é feita por eles próprios. Então, pensem no seguinte, se eu, como cristão, disser que o rock é uma ferramenta perigosa, satânica, não faz efeito. Porque eu sou um cristão, o cristão não gosta, então ele vai realmente criticar. Agora, quando parte dos próprios rockeiros, e aí tem toda uma questão estrutural da música, efeitos que causam no organismo. Imaginem a seguinte situação, nós temos um casal que vai se casar. E o noivo se aproxima da noiva com uma caixinha, com duas alianças, e se torna, essa é a nossa aliança. A noiva abre, olha a aliança, e ela percebe que na aliança dele está escrito o nome de outra mulher, não a dela. E ela se assusta e fala, não posso aceitar essa aliança, não é o meu nome que está escrito. E ele diz, mas é só uma aliança. É só uma aliança, é só uma argola de metal. O nome aqui não é muito importante. Não, eu não aceito e ela não aceita, e mulher nenhuma aceitaria. Ele diz o seguinte, pois bem, eu fui noivo de uma outra moça, não deu certo, eu guardei aquela aliança e estou dando para você. Mas se isso te incomoda, eu vou até um Ourives, apago aquele nome e escrevo o seu. E ele faz isso e volta. E a noiva diz, continuo não aceitando. Mas por que não? E ela diz o seguinte, primeiro, não adianta mudar o nome. Não foi feita para mim essa aliança. Segundo ponto, não é só uma argola de metal. Tem toda uma história por trás disso. Um significado. Um significado. E o terceiro ponto, esta aliança vai te fazer lembrar constantemente da ex. Então, trazendo para a música, eu pego um estilo musical qualquer, que os próprios músicos dessa área dizem que são estilos profanos, satânicos. E eu mudo a letra e trago para Deus. Deus vai dar a mesma resposta. Filho, eu não posso aceitar. Primeiro, não é só uma música. Tem toda uma história por trás. Segundo, não foi feito para mim. Por mais que tenha o meu nome. E terceiro, vai fazer você lembrar do seu ex-senhor. Então, por isso que a gente tem que ter bem claro esse conceito de comum, profano e santo. Porque a música para Deus é a música sacra, que significa santa, separada, que não pode ser similar à música comum. E nós temos no próprio manual da igreja, instruções muito claras. Já que você falou em manual da igreja, muitas vezes as pessoas perguntam. Mas escuta, se essa música agora, que está tão associada com o comum, e está sendo usada na igreja, o porquê? Será que a igreja, como organização, não dá instrução a respeito disso? Dá muita. Existe muita instrução. Nós temos Bíblia, Espírito e profecia, manual da igreja, que deixa bem claro que músicas nascidas com base no rock, no jazz, e formas híbridas relacionadas, devem ser evitadas. E nós temos um documento que foi aprovado em 2004 na Assembleia Geral e foi ampliado pela Divisão Sul-Americana. E é um documento extenso que traz uma série de orientações oficiais e institucionais a respeito da música na igreja. Então, assim, muitas pessoas dizem, mas está muito genérico. Não especifico. O importante é que nós, através desse princípio, nós tirássemos algumas conclusões. Sim. Mas tem muitas pessoas que não conseguem e que preferem a coisa mais clara. Então, vamos voltar de novo. Algumas características da música que agradam a Deus. O que o Espírito e a profecia diz? Melodia. O que prepondera? Harmonia, melodia. Mas a música, Leandro, é só feita de harmonia e melodia? Não. Ela tem um ritmo. São os três elementos principais da música. E que eu relacionei isso naquele programa que a gente gravou. Harmonia, melodia e ritmo. E o que eu descobri lá? Quando Ellen White aqui fala, e a Bíblia também, em mente e emoções, eu, à medida que fui estudando, uma coisa importante. As pessoas que escreveram esses trabalhos que eu li, não são cristãs. Não são líderes da igreja. Muito importante. E não são músicos. Parece que um deles, que escreveu um livro, é músico. Além de neurofisiologista, é músico. Então, não tem nada a ver. Nós é que, agora, eu estudando aquilo, é que relacionei com a Bíblia e com as coisas. A harmonia estimula a mente. As emoções são mais estimuladas pela melodia. E o ritmo? O ritmo é o que produz maior efeito em todo o organismo. O ritmo tem influência na mente. O ritmo tem influência nas emoções. O ritmo tem influência no nosso corpo, em todos os ritmos biológicos do nosso corpo. Então, se a gente analisar, vamos voltar ao que Ellen White diz. Harmonia, melodia, com as emoções, o coração, os nossos sentimentos, o espírito, e a mente, e o entendimento. Então, eu posso concluir, não sei se você chega a essa mesma coisa e concorda comigo nisso. Que a música de adoração é baseada em harmonia e melodia. Mas se tem ritmo e ela não dá ênfase para o ritmo, eu fui pesquisar a respeito desse ritmo. E tem músicos que classificam dois tipos de ritmo na música. O fraseado, que é aquele ritmo natural, que quando nós estamos falando, estamos caminhando, dos nossos ritmos biológicos, chamados de ritmo concordante com os nossos ritmos. E o metro, que é aquele ritmo que é marcado e evidenciado e fortalecido por instrumentos. principalmente, tambores. E eu, né, já falei isso, que os tambores, não só eu falei, né, falei porque li a respeito, né, que tambores não produzem tons. A harmonia e a melodia, ela é construída através de tons. E o tom é produzido pelo instrumento que produz, forma, onda do som com comprimento definido. Tudo que não vier dessa maneira, o nosso organismo entende isso como barulho, ruído. E vem todos os efeitos aqui, de estresse, né, de liberação de adenalina. O que a adenalina faz? Ela inibe a mente. E aí entra no quê? Onde o Espírito Santo age? Sempre na mente. Na mente. Então, se eu usar um ritmo discordante dos meus ritmos biológicos, ele vai estimular hormônios como adenalina e neurotransmissores que vão acabar inimindo a mente e fazendo com que as nossas emoções preponderem. Sempre que as nossas emoções preponderam sobre a mente, isso chama-se êxtase. Será que é por acaso que os povos pagãos, sejam eles na África, nas Américas, aonde for, para entrarem em transe, eles usavam tambores com ritmo repetitivo? Todos eles, né? Será que é por acaso? Se não me falha a memória, no Christian Berdow, ele fala justamente isso, né? Ele coloca o ritmo dos tambores africanos, depois coloca o rock e o jazz em cima daquele ritmo e depois a música gospel. Ou seja, a música, o que é o gospel? É palavras sagradas no ritmo popular. E eu não sei se você concorda, às vezes eu me empolgo assim e vou falando só, mas assim, o que difere então, no que Satanás mexeu? Na melodia e na harmonia, na harmonia, para te mexer na harmonia, você tem que fazer algo dissonante, algo contrário ao que já está concatenado. Mas ele pode mexer no ritmo. Se existem dois tipos de ritmo, quando você enfatiza um, naturalmente, você inibe ou diminui o outro. Então, mexer nesses nossos ritmos biológicos. Por quê? Se eu mexo com o ritmo, eu mexo nos ritmos biológicos. Se eu mexo nos ritmos biológicos, libera hormônios, neurotransmissores que vão inibir a mente. Eu inibindo a mente, eu impeço a atuação de quem? Do Espírito Santo. Então, a música que agrada a Deus é aquela que enfatiza a harmonia e a melodia por causa da mente e das emoções. E não deve ter nada que iniba a mente. Então, o que faz o ritmo repetitivo? Ele induz a movimentação física e libera a adrenalina. A adrenalina estimula o corpo amigdaloide, que é o botão de acionamento das emoções. Então, vão fazer que as emoções preponderem sobre a razão. E conforme nós lemos aqui, não é esse o nosso interesse. Então, quando a gente fala, a Bíblia diz em separar o sacro do profano, se sacro, se sagrado é algo separado para Deus, para um propósito sagrado de adoração, tudo aquilo que eu não posso usar para adoração é profano. Então, o profano é o oposto do sacro. E na Bíblia está associado isso com o comum. O fogo que os sacerdotes foram levar era comum. Ou seja, Deus não aceita o comum para ele. Eu não sei, eu me entusiasmei um pouco, mas eu não sei se você tem mais alguma coisa para colocar. Esses efeitos, em menor ou maior grau, eles acontecem em todas as pessoas. Independente de cultura, independente de experiências, a depender da experiência da cultura de cada um, podem haver efeitos diferenciados, mas existem efeitos que acontecem em todas as pessoas. Agora, a questão é, estes efeitos sempre podem ser vistos exteriormente? Sempre? Ou há efeitos que, ainda que a gente não veja, efeitos negativos estão sendo provocados? Foi bom você perguntar isso, porque eu já entrei em contato muitas vezes com pessoas que não acreditam nisso, inclusive músicos, que trabalham e não acreditam nesses efeitos. Então, assim, eu, numa palestra que eu dei em Salvador, uma moça, depois do sermão e da palestra que eu dei a tarde, ela disse, doutor Hélio, eu estou viciado nesse tipo de ritmo, o que eu faço para tirar esse vício? Em Porto Alegre, um outro rapaz disse, olha, eu preciso até hoje de, eu tenho gravado, porque ele tocava bateria num grupo, eu tenho gravado só a bateria, porque eu preciso escutar isso. Eu preciso escutar isso. Olhando para ele, ninguém vai dizer, olha, esse cara é viciado nesse ritmo. Mas ele confessou, eu sou viciado, eu preciso, na hora dos esportes, de escutar aquilo. Então, eu acho que nós poderíamos, se você concordar, em voltar num próximo programa, numa próxima oportunidade, e nós esmiuçarmos mais esse aspecto da música gospel. Ou seja, porque o que eu entendo, não sei se você concorda, o que que modificou nesse trajetório da música, do céu para cá? Foi o ritmo. Foi ali que Satanás colocou o elemento profano. Ele modificou aquele ritmo concordante com nossos ritmos, que a maioria dos nossos hinos estão assim, fortalecendo o primeiro tempo e o terceiro, e Satanás modificou isso. Tanto é que as pessoas que usam os tambores, os pagãos, para o transe, utilizam esse ritmo deslocado, onde o tempo forte está deslocado do primeiro para o segundo ou para o quarto, que é chamado ritmo sincopado, né? Então, esse é o elemento que eu considero e que eu vejo profano na música. Inclusive, Leandro, eu participei há pouco tempo no Unaspe do Simpósio Bíblico Teológico, falando justamente sobre Ellen White. E a palestra que eu apresentei foi Ellen White, Música e Fisiologia Humana. Fizeram mais de 50 perguntas. E nós poderíamos, então, num próximo programa, pegar algumas dessas perguntas e responder essas perguntas. E não apenas responder essas perguntas, nós poderíamos também demonstrar na prática algumas das características da música que agrada e que não agrada. Exatamente. Então, amigos, aguardem um próximo programa, A Música que Agrada a Deus 2. Que Deus os abençoe.